Eu falei, caraca, eu passei aqui nessa Abdias de Carvalho milhões de vezes aqui de frente a esse estádio e agora estou vindo aqui para assinar o contrato, então é algo que era ao mesmo tempo tão familiar uma imagem tão familiar, mas ao mesmo tempo distante pois quando eu era jovem, garoto, não tive a oportunidade de jogar na base do esporte, nem futsal, nem futebol do campo ainda estou entendendo o que está acontecendo, mas claramente estou muito agradecido por essa oportunidade por voltar à minha terra e representar um time como esporte, de uma camisa pesada, camisa grande, time grande e foi bom já chegar aqui, vir no SUT e encontrar com a diretoria, treinador, jogadores, alguns amigos muito conhecidos então está sendo esse primeiro contato com a minha cidade e agora com o esporte, vivendo isso de dentro, tem sido bem inspirador estou começando a sentir o frio na barriga e isso é a coisa mais importante que tem então estou bem feliz, agradecido pela oportunidade